Eu quero o Muvuca Vamos lá então, tio Fidelis, pra vocês aqui no Muvuca Seguinte, eu vou fazer uma interação com vocês, hein? Levanta, 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 levantou Vem pra cá assim, ó Pula, 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 bate palma Palma, 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 parou. Rodando agora. Roda, 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 estátua. Estátua não mexe, não solta pum. Vamos ver se tem algumas estátuas bonitas. Olha essa aqui, gente. Parece uma artista. E essa aqui? O que ela está segurando assim? E essa aqui? Será que é de verdade, gente? Olha, parece que é de madeira. Pulando. Pula, 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 pulou, bate palma, 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 parou, sentadinhos. Senta, 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 sentou, quem gostou bate palma. Palmas, obrigado. Aliás, aliás. Pode ir lá, tio. Alguém sabe como é o nome desse instrumento que eu tenho aqui? Violão. Cavaquinho. Ó, ele veio de um lugar que eu estou usando este colar. Ah, muito bem. Ele chama o Kulele. Muito legal, né? Ele é um parente bem distante do nosso cavaquinho, nosso instrumento brasileiro, né? O Kulele tem quatro cordas. Um, dois, três, quatro. Só que as cordas são de nylon. A diferença do nylon para o aço é o cavaquinho. Ele tem cordas de aço e o Kulele tem cordas de nylon. É um instrumento muito bacana para a gente fazer, né? Musicalização. É super fácil de tocar e é o maior barato. E ele tem um som bem havaiano. E dá para cantar musiquinhas como essa aqui, ó. Aui Mauê, aui Mauê, aui Mauê, aui Mauê, aui Mauê, aui Mauê, aui Mauê. Ótimo! Aui Mauê, aui Mauê, aui Mauê, aui Mauê, aui Mauê, aui Mauê, aui Mauê. Show! Muito bem! Palmas aí, nosso chute! Palmas aí, nossos palhaços. Ataíde também fazendo a festa aqui no programa Bufuca na TV, super especial para vocês. O programa está chegando ao fim, mas vamos dar aquela recapitulada aqui, agradecer a todo mundo, agradecer a Liv, é o pessoal também do Mercedes, Felipe. Isso mesmo, vou avisar você que a gente vai estar presente no Jardim Flamengo na segunda-feira. Certo. Tendo o seu convite para fazer um evento para o Bênis Vicente para as crianças. Jardim Flamengo. A gente vai estar com uma equipe lá das 9 às 14 horas. Legal. Para se divertir com a criança e convidamos todos para estar presente com a gente. Isso aí. O telefone está na tela, pode dizer mais uma vez aí. Telefone é 99612 9062. 99612 9062. Vívia ou Felipe? Vem para cá, o Batman e a Branca de Neve. Isso, dá aquele passeio. Então, solta uma trilhinha. O Batman quiser aprontar com alguém aí, pode aprontar, corre aí. Olha o pessoal. Isso. Olha, fica com medo do Batman não, a Branca de Neve. Olha, o Batman, calma, Batman. Esse é o Batman. Olha aí. Palmas aí ao nosso querido Batman. E também a princesa, a Branca de Neve aqui, presente no Mubuca na TV. Isso aí, super especial para vocês. Também tem vários personagens, né Felipe? Tem a Frozen, isso? Isso, a gente está com um tema super especial agora, que é o Frozen Fever, né? Que é o número 2, exclusivo aqui em Marília. Nosso boneco Olácio acabou de chegar, está presente aqui com a gente, Marília, para vocês também. Entre outros, toda a parte dos Vingadores, super-heróis, piratas e tudo mais. É toda uma estrutura, então? Exatamente. A gente tem muitas pessoas capacitadas em vários temas. É um desafio para a gente estar sempre trazendo temas novos. Então, se tiver algum desafio para a gente também de festa, pode contar conosco que a gente faz diferente. É isso aí. Mexa-se para vocês, hein? Salva de palmas aí, galera, para vocês. Galera que fazem a festa aqui no programa Mubuca na TV. Vontores, mais uma vez, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Com aquele resuminho rápido, realmente são vários anos, realmente credibilidade na cidade de Marília e toda a região. É isso aí. Credibilidade. A gente tem angariado muitas pessoas que têm feito esse trabalho voluntário com a gente, né? É um trabalho super sério, Luciano. Gratificante. Gratificante, né? Quem mais ganha acaba sendo a gente, viu? Sim, com certeza. E a gente acaba dependendo de doações, né? E que a gente faz uma arrecadação no final do ano. Uma semana antes do Natal, a gente vai estar no comércio. E a gente faz a arrecadação de brinquedos, porque a toda visita que a gente faz, de crianças de 0 a 100 anos, viu, Luciano? É, isso aí. A gente entrega um brinquedo, que na verdade é um remédio que a gente interage. E anima, e anima. E eu deixo a indicação do nosso contato, que no momento a gente está contado por e-mail, que é clínica da alegria, arroba hotmail.com, né? Eu acho que está aí no GCL. Clínica da alegria, arroba hotmail.com. E a gente fica à disposição de alguma dúvida, a gente, para participar como voluntário também, a gente dá as informações. E a gente participa de um curso, um curso super intensivo mesmo, são cinco oportunidades. E eu fiquei sabendo, a Jaqueline também, que é a minha amiga também. A Jaqueline, sua amiga, que é a doutora Cosquinha, mandar um abraço para ela também. Forte abraço para você. Então, o pessoal também procura. E não é fácil também fazer o trabalho deles, não? Ela falou que também tem uma seleção, é isso? É, exatamente. Como eu falei para você, o curso que a gente faz depende de formação, tem que ser aprovado no curso. A gente aprende tudo, como lidar no hospital, fazer alguma brincadeira, alguma coisa. É um trabalho bem sério. Embora estejam de palhaços aqui, mas a gente se forma como alegrologista, né? Doutores da alegria mesmo. Isso, é. Então, para vocês aí, salva de palmas aí, presente no Música na TV, super especial. Espera aí que eu vou falar com vocês, agradecer a Suzana e ao Telecentro de Avencas. É isso, Suzana? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Desculpe por alguma coisa. É isso. As crianças estão eufóricas, como eu disse. Ainda estão. E depois tem reprise sábado às 17 horas e domingo 11 e meia da noite, viu? Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade, agradecer a Prefeitura Municipal de Marília, na pessoa do senhor Hélio Benetti, que é o responsável pelo Telecentro de Avencas. Agradeço eu, Suzana. Agradeço as minhas mães que vieram voluntária. A Marlene, a Selma, deixaram seus lares, seus esposos. E vieram acompanhar as crianças e a gente até o seu programa. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém a todos nós. Palmas aí ao nosso Telecentro de Avencas aqui, super especial no programa. Ota e Ide também quer deixar o telefone? Rapaz, vocês vão dar trabalho e festa por aí. É isso? Nosso contato para eventos, animação de festa é 99790-9193. Ou no Facebook, Palhaços Ota e Ide. Repete. Palhaços Ota e Ide. No Facebook, curta a gente lá. Tá curtindo? É só curtir? É só curtir? É só curtir, é só animação. Então curte. Estou curtindo no tuitando, ó. Estou tuitando. Isso, vai tuitando aí para vocês, então. Agradecer nosso querido tio Fidelis. Chega para cá, tio Fidelis. Antes eu vou falar rapidinho aqui com o Ivan, nosso querido Ivan, grupo Deu Branco. Boa noite a todos. Estamos aqui representando diferentes jeans, com as crianças aqui minhas. Se eu trouxesse todos, não ia caber aqui. É, ia ter mais um ônibus aí na frente, é isso? São cinco, é. Então, é amigo. Mas estamos aí felizes por estar todo mundo aí, rapaziada, aqui da região. Com as crianças todas aí, né? O Fabinho também está com a brandinha ali. É isso aí. Isso aí. Vamos viver. É isso aí. Amanhã tem diferentes jeans. Amanhã tem diferentes jeans, até às 17 horas. Várias novidades chegou hoje, trouxemos em São Paulo hoje. Mas já está na loja lá. É isso aí. Feminino na Arco Verde. Feminino na Arco Verde, 174. Marília Shopping. Marília Shopping. É isso aí, para você. Manda um abraço também ao Matheus, da equipe de Garçom Estrela. Nosso querido Matheus, forte abraço para você. Chega para cá, tio. Primeiro, quero agradecer a presença do tio. Palmas para o tio Fidelis. Ele tem um projeto na TV. É um projeto também seu, é isso? Sim, é o projeto Musiquinhação, né? Aulas de musicalização infantil, né? Eu quero agradecer ali ao pessoal do Criativo, meus aluninhos, né? São meus alunos fãs e também são meus alunos ídolos, porque eu adoro eles, né? Eles são muito criativos mesmo, né? Porque eu dou aula só lá no Criativo, que é muito bom. Pessoal dos Sagrados também, que foi uma outra escola que eu lecionei. Pessoal da Leda Casa D, que foi... Final de semana eu passei com eles também, mandar um abraço para todo mundo. Pessoal da Foco, né? Que além de ser professor de música infantil, eu dou aulas também de violão. O pessoal que tiver afim de aprender um instrumento de corda, violão, cavaquinho, ukulele e tudo mais. É isso aí. Tio Fidelis, aproveitando você que cuida da música aí, tem um artista também. Chega para cá, Lucas, rapidinho. O artista de Avencas, é isso, Lucas? Isso, isso aí. Dá um refrãozinho que a gente vai fazer um programa super especial para você. Você está começando agora, é isso? Sim, sim, sim. Sim, eu estou começando agora. Então vamos lá, então. Cantando aí Novo na Parada. Vamos lá, então, para você. Diga o nome para o pessoal em casa, Lucas. Sim, meu nome é Lucas Costa. Para quem não me conhece, sou novo aí na região. Chega para cá, Lucas. Região de Avencas. Também sou educador do Etelecentro também. Legal, bacana. Quando estou em estande de bares de shows, sempre estou lá também. Que bacana. Vamos ver se o Lucas canta, gente. Vamos lá, então. Ah, então todo mundo vai ter que me ajudar, né? Canta um refrãozinho, pessoal. Você que sabe, amor, se a gente ficar junto ou dá um tempo, mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, 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 sei que sabe, amor, nossa inação tem tudo para dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto o coração. Vamos mais um refrãozinho, vamos lá. Então outro refrãozinho? Vamos lá. Bora lá, então, assim, ó. Se você me olhar, vou querer te pegar. Gata, me liga, mas tá até malada. Quero curtir com você, não é do lugar da dançar, pular. Até o sonho. Gata, me liga, mas tá até malada. Quero curtir com você, não é do lugar da dançar, pular. E hoje... Valeu. Palmas aí, nosso querido Lucas. Vamos fazer um programa depois super especial com você, tá bom? Parabéns aí, nosso querido Lucas. Grande trabalho também na cidade de Aventos. Agora sim, nosso querido tio Fidelis. Vamos finalizar muito bem esse programa aqui, Muvuca na TV. Daqui a pouquinho tem o programa da nossa querida Patrícia Zangaro, Entre Amigos. Daqui a pouquinho, acabando o Muvuca, vocês acompanhem aí o programa da Patrícia Zangaro, Entre Amigos. Manda um abraço à família Zangaro, Jurandir, Abete, enfim, toda a família. Vamos lá, então, tio. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou tocar a musiquinha aqui e quando eu parar, vocês param, tá bom? Chega pra cá, chega pra cá, branca de neia, bate, chega pra cá. Batendo palma. Chega pra cá, se quiser, vamos ficar de pé, vamos vim pra cá. Oi, Igor, chega pra cá. Parou. Cuidado a cabeça aí, rapaz. Vamos primeiro, cara. Muito bem. Quem tá feliz, dá um grito. Feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças. Agradecer aqui também, nosso querido tio Fidel, nossa querida produtora Amanda Brito e todas as amigas aí, a galera da Unimar, presidente da publicidade, realmente fazendo um grande trabalho aqui. E acompanhando a gente aqui no programa Muvuca na TV. Chega pra cá, Ota, ídio, vem, olha como é que tá dando trabalho, vai trocar a luz, é isso? É bom, vai. Hã? A gente economiza. Economia? Oi, vai cair aí, poxa. Ah, caiu. Então tá bom. Igor, chega pra cá, Igor Medeiros, deixa pra vocês aqui um abraço, então a galera em casa, então o tempo tá estourando, mas quem quiser contratar Igor Medeiros, também é Facebook, é isso? Exatamente, nós temos a página, a página é facebook.com.br.igormedeirosoficial. E também temos o site, né, que é o mágicoigormedeiros.com. É isso aí, pausa o nosso querido mágico hoje. Obrigado. Presente no Muvuca na TV. Vamos terminar com festa, chega pra cá tio. Nosso querido Guto, isso, Guto Arbosa, nosso querido Paulinho, Pedro, Gustavo, a equipe da TV Maria, o Igor Santos também presente. Vamos terminar com festa então? Vamos que vamos. Vamos lá então, pra vocês, uma ótima semana e fiquem com Deus. Muita alegria, vamos pra cá, vem pra cá galera, vamos pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, isso aí. Agora é festa, vamos lá. Hoje vai ter uma festa, bolo Guarará, muito doce pra você, é o seu aniversário. Vamos festejar os amigos, receber, e felicidades, amor, coração. Você seja sempre, sempre nossa união, bate, bate palma, que é a hora de cantar. Agora vamos juntos, vou cantar. Vai, pode ir. Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns, bate, bate palma, que a gente pede pinho. Cantando comigo? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Parabéns, parabéns, parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Manda mais uma, vai lá, tio, manda mais uma, mais uma, vai lá, vai lá, vai lá. Tamo no ar ainda, vamos lá. Vamos lá. Vem com o Hilary aí, vamos lá. Chega pra cá, Batman, vem pra cá, Batman. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate, para a madrinha. Potim, potim, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Tá na... Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer correr bichinho, seus pés e os seus cistachão. Ele bate as asas, ele faz fio. Vai ser muito medo, é toque, ele bate as asas, ele faz fio. Ah, 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 vem me beijar, enlouquecer, dá uma muvuca isso aqui. Vem cá, ah, ah, vem me beijar, vai. Me prende, me solta, eu quero muvucar. Vamos quebrando tudo, vai. Me prende, me solta, me mata no peito, me mexe, me agarra, me pegue. Ah, 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 vem me beijar, enlouquecer, dá uma muvuca isso aqui. Vem cá, ah, ah, vem me beijar, vai. Me prende, me solta, eu quero muvucar. Ah, 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 ah.